O quão bom era um tal de Fernando Torres no Atlético de Madrid. O El Ninho, que é seu apelido por ser o garoto que ia ser tornar um dos grandes do futebol, se concretizou. O atacante espanhol é um símbolo do Atlético de Madrid, que foi seu clube desde as categorias de base até o profissional. Somando suas duas passagens no clube, participou de 395 jogos, marcou 129 gols e deu 19 assistências. Ele foi fundamental na campanha que levou o time de volta à primeira divisão em 2001-2002. Já no fim de sua carreira, voltou ao clube e conquistou a Europa League 2017-2018. Em uma época em que todos queriam ser Real ou Barça, não tinha ninguém mais colchonero que o El Ninho.